E põe, e tira Tá? O que? Põe e soca Eu deixo Você deixa? Sim Pra fazer o que com o macaco? Soca ele ali e põe Aqui dentro? É Esse é, assim, assim Agora eu sei, vai achar Desse pé aqui Porque é um É um mebendo É? Toca uma ponta Tá bom Beleza Bateu? Eu vou pôr o macaco aqui E vou bater Na porta Quem é? Você tá batendo na porta? Sim Quem é? Sou eu Eu quero E o que que o Kevin quer? Eu quero entrar nessa casa Qual casa? Nessa casa No casa? Na casa do carro? É Eu vou abrir Eu vou abrir Eu quero Eu quero Entra nessa casa Será que eu entro? Você vai entrar dentro do carro? Eu não Você não cabe Você não cabe Não cabe? Não Só um macaco Só um macaco O que você quer? Eu quero Até a próxima